Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha a torta que eu preparei para vocês, uma torta de aniversário Kit Kat. É uma torta muito famosa, as crianças vão amar, porque é uma torta, além de ser gostosa, ela é muito linda, muito fofinha e fácil de fazer. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque hoje eu vou estar só decorando a mesa de aniversário e o próximo vídeo vai ser essa famosa torta Kit Kat. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam, ativem o sininho e outra coisa gente, não vamos perder, vamos ficar atentos para esse próximo vídeo dessa torta. Vai ser realmente uma estreia aqui no canal do Delícias da Deia, porque ela é muito linda e vocês vão amar. Fique com Deus, até o próximo vídeo que vai ser essa torta aqui, linda, olha gente, é especial, é famosa Kit Kat. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!